A meditinação é bem simples, é a quantidade de acordes, ritmo harmônico e troca. Dentro do ritmo harmônico estão emitidos dois conceitos, que eu também já mencionei. Um, é de sucessão. Era fazer uma brincadeirinha, se sugerir. Sabe aquela história que a gente não sabe como é que escreve? Então, a gente faz assim, depois faz assim. E a pessoa pensa que a gente só sempre tem que borrar. Então, um é de sucessão. Sucessão. Não. Assinar com a alternativa. O que é? O que é? É. 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 O que é? O que é? O que é? Então, um é de sucessão. E o outro é? Qual é a outra? Falei no outro dia. Progredem. 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 Qual é a diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Muda a função. Muda a função. Muda a função. Muda a função. Na sucessão, os acordes progredem, eles avançam, mas não mudam a função. Certo? E na progressão, eu saio de uma função e vou para outra. Bom. Temos aqui um exemplo. Green. 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 Sleeves. Vamos para? Green. 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 Ele está dentro de um único tempo de ritmo harmônico. Tá? Segundo compasso. Quantos acordes ele tem? Um. Um também. Então, ele também contempla um único tempo de ritmo harmônico. Terceiro. Um. 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 Dois. Dois. Então, isso que eu gravei aqui No meio É o ritmo amor Do que eles usam Não, não, não 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 Porque se o som do piano acabar lá Você pode contar assim Se é um instrumento micótico Um, dois, cinco, três, quatro Um, dois, cinco, três É a mesma coisa Isso é um conceito de redução Então Vamos supor que eu tenha Um espaço entre duas notas Que eu tenha Uma nota longa E eu posso Subdividir Essa nota longa De forma a ocupar um espaço grande Ao invés dela ocupar um único espaço Posso fazê-la ocupar um espaço grande Subdividindo Então é o efeito chiquete O efeito chiquete Você tem um pequenininho Estica Esse aqui Já pensou No Tuca canojeira Né Do Desse Esticado Olha Olha A cabeça das pessoas Impressalente Né Tá Deoricamente Como é que eu posso Preencher Um espaço como esse Dá pra ver aqui Todo mundo consegue ver aqui Lá atrás também consegue ver Já meio difícilzinho Né Tá Acredito Como é que eu posso Preencher esse espaço Então Eu posso então Subdividir Essa nota Dentro de uma dimensão Linear Então eu entendo Eu tenho que ter assim Sol Eu posso ter Sol 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 E isso Pode ser A isso Pode ser Então Isso aqui Me dá um preenchimento Ritmo Só Eu posso depois Fazer um preenchimento Desse espaço Melódico Por exemplo Sol 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 Doce Sol 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 Dividir ela Ritmicamente Sol 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 Depois Eu tenho uma dimensão Melódica Sol Doce Lá Sol 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 Promulgar A minha tônica Terceiro acorde Sol Sol Então agora mudou De função Então uma maneira Uma maneira De se prolongar Uma função É por exemplo Inversão Sol 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 que é o exemplo aqui então, na verdade o meu primeiro grau está predominando ele está sendo decorado ou tonicizado por esse acordo dá para entender esse conceito? é duro, né? é duro a gente ir contra aquela teoria musical que a gente vem ouvindo desde o primeiro ano que quinto grau é dominante nem sempre às vezes é, às vezes não é e tem no livro tem um grosado genérico que aí ele explica o que é hipercompasso mas eu falo bem rapidinho eu explico bem rapidinho e aí vocês vão entender o que eu quero dizer que eu queria musical porque nós fomos nós fomos ao longo dos anos bombardeados com com uma coisa que não é e agora fica difícil você mudar o conceito, né? se eu digo para você é cinco é quinto grau o que você pensa? é dominante? vai ter que pagar o sorvete então tá eu vou explicar muito ou não, né? vou explicar muito rapidamente ah, vai cair esse quadro aí não tem jeito de pegar ali na parede a gente não pode ir com a sua folha já está o quadro uma louça branca? é, na sala de teoria é uma sala grande tem uma sala grande é uma sala grande e pegar o sorvete vamos começar aqui brincando com isso pode assistir a pergunta é coisa de novo é